Chegamos a cidade de Tomar Castelo fica lá em cima Primeiro a gente vai almoçar Que já é 4 horas da tarde, a gente nem almoçou ainda Depois eles vão vir visitar Restaurante, gordinho Hora do almoço, 5 horas da tarde Vamos ver qual que é a ideia Restaurante Abrasinha, aqui em Tomar Barro pra nós, o restaurante tava fechado É, abre só às 6h30 Na internet dizia Que tava aberto até às 22h, infelizmente Fechado Agora vem aqui no carro pegar o nosso Livro de planejamento e vamos jantar Em Lisboa, a gente só deu uma paradinha Ali numa padaria pra tomar café Música 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 Estamos aqui no castelo, ó, 4h36, falta 20 minutos Aí, menos de 20 minutos pra fechar Vamos apagar o estacionamento e adentrar Música Música E aí Arthur, o que você achou? Legal né? Olha que vergonha aqui nesse castelo A gente entrando Aí encontramos um soldado Dormindo na hora Música Devia tá cuidando da entrada Tá aí dormindo Música Música Guarda a saudade Olha que legal Arthur Castelo dos Templários Música E que bacana Deixa um labirinto aí Arthur Música Música O caminho da ronda É o caminho que os soldados faziam Quando eles estavam na hora Cuidando do castelo Aí eles tinham que caminhar por aqui Pra ver se tava tudo em ordem Entendeu? Olha, eles faziam esse caminho Subia até lá E fazia Esse é o caminho da ronda Pra verificar se tava tudo em ordem Ver se não tinha nenhum soldado Dormindo na hora Igual você tava Música Vamos ver se dá tempo Sete minutos É, não conseguimos entrar Até fica aberto Mas eles 5h20 já começam a fechar E agora é 5h Vem 20 minutos Ele falou que não tem condições De conhecer tudo Fica muito grande Música 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 Olha Aquele lugar onde tinha as festas Olha que legal Imagina Tá lembrando no filme Lembra que eles bebiam Faziam aquelas festas Um monte de coisa Né Olha que legal Arthur Aqui me geram os quartos Dormitório De dormir Soldados E as coisas Legal né Acho que nós estamos perdidos Arthur Nós já passamos por aqui duas vezes Olha o símbolo aqui Uma boa notícia Uma boa notícia E a outra lá A gente conseguiu sair Mas saímos no meio do nada Como é que a gente faz Estamos tentando nos localizar É, saímos né Arthur Mas não sei aonde Vamos procurar a mãe Dani agora E saímos com vontade de ir no banheiro É, o que aconteceu Ele fechava às 5 Aí a gente saí e falava Mas não dá pra ir embora Sem pelo menos entrar E dar uma olhada Aí eu e o Arthur entramos rapidinho Uma mega de molhada É né Uma voltinha Só pra conhecer Voltou Porque não adianta vir aqui E pelo menos não entrar Né Vamos lá A gente passou nas quatro vezes Pelo refeitório Duas vezes pelo banheiro Uma que foi Que a gente passou agora Pelo Doa vitória Na verdade a gente estava perdido Né É Foi até isso assim Imagina pra brincar Com as coisas Se perdido E nunca mais se encontrar Que vergonha Mais um soldado Dormindo aqui Na porta Ei Acorda aí guerreiro O amigo já quer fechar o portão O pessoal vai ficar preso aí E tem uma galera ainda Arthur o que você achou do castelo? Falei Bem legal Bem legal né Muito bacana aqui a entrada Tirando a gente se perdendo É Aqui é o seguinte É seis euros a entrada Ou você pode comprar uma entrada tripla Que dela Ela pega o mosteiro da batalha Da onde a gente foi Tem esse daqui E o de Alcobaça E custa 15 euros Muito bacana Vambora Vamos que ele vai fechar Legal né Arthur Agora tem uma vista aérea da cidade Saindo agora aqui de Itamar E partiu Lisboa 140 km Uma hora e meia mais ou menos A gente está quase escurecendo São dois para as seis Vamos que vamos Acabamos de sair do castelo Dos Templários E estamos indo lá para Lisboa É isso aí Chegamos aqui em Lisboa E agora É o local lá que a gente foi Não tem estacionamento E o check-in tem que fazer em outro lugar Parece o Brasil Aí deu uma caminhada aqui de 700 metros Para achar o lugar Amor, está vermelho Ok, então vamos Para achar o lugar Para ver se a gente consegue fazer o check-in Graças a Deus conseguimos fazer o check-in A Príncipe Reserva estava toda paga já Só que chegando lá Claro, sempre tem aquelas taxas extras Aí 58 euros de taxa de limpeza E a taxa de turista Ai, tão fegante que a gente está na subidinha aqui Ai ai E meu, muito ruim de achar vaga Para estacionar Agora vamos lá para o carro Pegar o gordo E a sogrinha que estão lá E o resto das malas Chegamos, turma, não tem luz Eita, faz parte Está vendo aí, mãe Dani? Não, não pode, não pode Que emoção, né Olha o tamanho do elevador Jesus amado Que lugar, hein Acho que fomos enganados Vamos ver Eita, faz parte Ajuda a mamãe a traga as mãos lá.